Olá, sede luz, bem-vindo, bem-vindo aqui a essa página aqui do canal Mentura Delfino Master, vossa mestre reikiana, terapeuta holística multidimensional. Mais uma vez, eu trago para você, aliás, me convidar para você clicar aqui em algum lugar, para ser direcionado para a página. Se você estiver na página do site da Delfino Energia Reik, ou no canal Mentora Delfino Master, e se você ainda não se inscreveu no canal Mentora Delfino Master, canal YouTube, corra, se inscreva, Aperte o sininho para que você seja sempre notificado toda vez que eu trouxer uma novidade, uma novidade que agrega valor, né? Falar de energia, de energia cósmica, falar de amor, falar de bem-estar. Nesse mundo de pandemia, no ano 2022, né? E nós ainda continuamos, pandemia, covid, Cepa, Delta, Onicron, uma loucura, né? E com isso, abala o quê? A nossa saúde mental, nosso bem-estar, né? Vai de encontro ao nosso campo energético, nos afetando de maneira, né? É, mental, corpo etérico, espiritual, o nosso astral, emocional e, consequentemente, estoura no nosso corpo físico, né? E, principalmente, também no nosso mental, emocional, estresse, ansiedade, é uma loucura. E, com isso, trabalhar com as energias cósmicas só agrega valor. E que eu trago para você, hoje, especificamente, nesse vídeo, para poder não tomar muito o seu tempo e me convidar, né? Pra estar, também, ficar direto lá no grupo, no grupo do Telegram. Reiki Turuponus, energia, energia de amor, energia que cura. Quem cura sempre é a energia, né? É a divindade cósmica, não é a Magda Soraya. A Magda Soraya é sempre apenas um canal, um elo, essa ponte de luz entre você e ser de luz que quer se reconectar com a sua divindade cósmica, que, em algum momento, se separou ou... Poxa, Magda, nunca me conectei com esse Criador, né? Eu quero me conectar. Ou conectar, ou reconectar. A cada dia, mais e mais, com toda a transformação digital, toda essa evolução, precisamos nos aproximar da divindade cósmica. Nós estamos falando sempre de espiritualidade, jamais de religião. E um desses cursos, que é o Gold Reiki Millenium, em nível mestrado, nível 1, 2, 3, a essência do ouro, todos nós sabemos que ela possui propriedades curativas, né? Isso é fato. É uma essência única, que é encontrada diretamente aonde? Na natureza, né? Os garimpos estão lá, os garimpeiros sempre explorando. E esse material, ele nos dá, esse metal, ele nos dá o poder. O poder milagroso, de tão especial que ele nos é. Tanto é que é um material real e caro, né? Vocês sabem disso, vai ver o preço de um ouro, né? E é um material que ele contém uma marca, né? Uma pessoa que usa, né? Ele é bem receptivo. Bastou você usar as pessoas, já olham, hum, é de ouro e tal, aquela coisa toda. Então, ele funciona como um transmissor, né? E ele é encontrado diretamente no garimpo, de maneira crua na natureza, né? Ele é uma energia forte que emite um estímulo, né? E transforma quase todo mundo, principalmente trabalhando, né? O canalizador, o Oli Gabrielsio, né? Que é um canalizador bem conhecido no mundo. E ele, nesse trabalho, nessa canalização, ele entendeu o quanto essa propriedade curativa do ouro, né? Ela trabalha o nosso chakra, o nosso chakra do coração, né? Chakra verde, né? Trabalhando as nossas emoções. Então, pra você que quer trabalhar as emoções, eu vou falar, hein? Essa energia, ela é poderosa. Ela tem trabalhado, principalmente quando eu recebi a minha iniciação, sintonização. Assim, foi bem forte no meu frontal, no meu cardíaco, no meu plexo solar, né? É uma energia quente, bem calorosa e você vai sentindo, né? Cada pessoa tem uma sensibilidade, né? Eu tô falando de como foi receptivo no meu corpo, no meu corpo astral, né? E como tem trazido, né? Trabalhado essa parte emocional da raiva, da culpa, da vergonha, da ira, da vontade, às vezes, né? Do outro, você sente, não deixa de sentir, eu sinto. Porém, tem uma reação, né? Ser reativa, é bem diferente. E essa energia, ela aumenta a frequência, né? Nós falamos de energia, falamos de elevar a nossa frequência, a nossa vibração. E ela traz esse trabalho de vida e ela vem transformar, né? Transformar o que é negativo, né? Transmutar as energias negativas, sentimentos, pensamentos, todas essas formas de pensamento e sentimento e transformar em alegria, aceitação, amor próprio, autocura, né? E, olha, eu não vou falar mais, eu vou lhe convidar pra você, se você está aqui na página do site, MS Delfino, né? Delfino Energia Reiki, ou se você tá no canal YouTube, clica aqui, entra no grupo do Telegram, Telegram, Reiki, Turo, Fônios e Energia, pra poder receber o dia e o horário dessa e de outras energias, né? Hoje eu estou falando especificamente no Gold Reiki Milênio, níveis 1, 2, 3A, mestrado. E outra, estamos começando o ano de 2022. Então, assim, é uma mega promoção, além de um curso forte, potente, com essa energia diretamente da natureza, com essa propriedade curativa, que é o metal ouro, mas ainda, né, com todo esse trabalho feito pelo canalizador óleo Gabrielso, e essa canalização, essa sintonização, você vai sentir, e vai sentir a mudança, vai sentir no seu campo energético, esse calor, essa vibração, essa frequência, e vai sentir no dia a dia, essa mudança, essa transformação. Logicamente que sabemos que a energia é receber a iniciação, a sintonização e usar, né? Quanto mais se usa, é praticar, acreditar, mergulhar, programar, né? E buscar, né? Porque tudo que nós queremos é a mudança, tudo que nós queremos é a expansão da consciência, a elevação dimensional, né? desse 3D para a 4ª, 5ª dimensão, onde possamos trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa calma, o nosso bem-estar, e melhorar as nossas relações. Primeiro, cure-se, para depois poder curar. E essa é a essência mais pura do ouro de todos os tempos. E com essa energia você vai poder intencionar, limpar, e se limpar, e limpar o ouro físico do mundo, né? Como barra de ouros ou joia, né? E, mais uma vez, eu não vou te contar mais, eu vou esperar você lá no canal Telegram, rei, que duro, pônus, energia e mais, principalmente no curso, porque ele está saindo como se 10% do valor dele. Se você olhar no site do Óleo Gabriel, você vai ver o valor em euros que você vai pagar. E aqui você vai fazer um pequeno investimento para a manutenção do site, para que possamos pacificar, pacificar o amor, trazer o equilíbrio, a paz para o planeta Terra, para a humanidade, para as nossas relações humanas. Beijo grande, namastê, te aguardo do outro lado da tela, com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, para que possamos deixar jorrar esse ouro desde o nosso chacra coronário, frontal, laríngeo e, principalmente, trabalhando o nosso cardíaco, as nossas emoções e que possamos ainda fazer um aterramento com Gaia, trazendo mais ainda essa força da natureza para a nossa expansão da consciência e nosso equilíbrio total do nosso chacra, harmonizando todo o nosso ser. Nosso lar, nosso ambiente. Então, vem comigo, te aguardo. Clica aí, clica aí, se você está no canal YouTube, se inscreva, liga o sininho se você está no site. Pega aí, vem para o canal Telegram. Te aguardo lá, hein?